Salve, salve, galerinha do canal do Química, tudo certinho com vocês. Eu espero que sim, estou aqui em mais um vídeo para poder te ajudar e para poder colaborar com seus estudos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar especificamente de geometria molecular, porém de íons. Bom, gente, e o exemplo que eu separei aqui para que a gente possa trabalhar é o cátion amônio, porque ele é muito utilizado em exercícios de química. Então eu coloquei exatamente esse cátion para que a gente consiga entender como é determinada a geometria de um íon. Nesse caso, um cátion, por quê? Porque ele possui carga positiva. Lembrando que quando eu tenho um íon que possui carga positiva, ou seja, quando eu tenho um cátion, significa que se ele tem carga positiva é porque ele perdeu um elétron, isso é muito importante. Então ele perde um elétron, por isso que ele fica com carga positiva. Já que o elétron é a carga negativa e ele perde, ele fica com carga positiva. Primeira coisa para a gente determinar a geometria molecular vou determinar o número de elétrons de valência. Então nitrogênio igual a 5 elétrons e hidrogênio igual a 1 elétron. Professora, eu nem sei por que você está fazendo isso. Calma, se você não sabe por que eu estou fazendo isso, vá lá na nossa playlist de geometria molecular, já deixei o link na descrição e lá você vai encontrar vídeos em que eu faço isso daqui passo a passo e vou determinando lá o porquê que a gente faz cada coisa. Combinado? Então vá lá na nossa playlist e já maratona os nossos vídeos se você tem dificuldade nesse assunto. São 4 hidrogênios que a gente tem nessa molécula, certo? Se a gente tem 4 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar por 4 aqui o que vai me dar um total de 4 elétrons de valência. Veja, isso é um cátion, como a gente já falou, ele perde 1 elétron. Se nessa molécula tem a perda de 1 elétron, então eu vou ter que subtrair 1 elétron de todas essas contas. Então, olha, eu tenho 5 elétrons do nitrogênio mais 4 elétrons de todos os hidrogênios daqui menos 1 elétron porque essa molécula perde 1 elétron. Então, ao total eu vou ter 8 elétrons. O que significa isso? Que eu tenho 4 pares de elétrons. Quando eu determino aqui o número de pares, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar aqui o átomo central, que nesse caso é o nitrogênio e vou colocar os átomos periféricos, que são os hidrogênios. Até porque, gente, o hidrogênio estava com apenas 2 elétrons. Então, se você pensar nisso, ele já tem um elétron de valência. Então, ele só pode fazer um compartilhamento de elétrons. Então, ele nunca pode ser o átomo central, certo? Porque ele não pode fazer um compartilhamento com um átomo e um compartilhamento com outro. Então, ele nunca pode ser o átomo central. Então, por isso que aqui a gente já tem os hidrogênios como átomos periféricos. Estão ao redor do átomo de nitrogênio. Próximo passo. Fazer pelo menos uma ligação simples do átomo central com cada átomo periférico. Veja que aqui eu já coloquei 4 pares de elétrons. Porque cada compartilhamento tem 2 elétrons, certo? Então, cada compartilhamento representa 1 par. Então, já coloquei aqui os 4 pares de elétrons. Ah, professora, então está ok. Não, ainda não. Por quê? Veja que aqui, como eu subtraí um elétron, eu tenho que demonstrar isso nessa molécula. Então, como que se determina isso? Eu coloco aqui um cochete e vou determinar que essa molécula aqui possui carga positiva. Então, eu vou ter que representar dessa forma. Para eu ter certeza que isso aqui está correto, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que determinar a carga formal. Professora, mas eu nem sei o que significa carga formal. Mais uma vez, vá lá, maratone nossos vídeos mais básicos lá que vocês vão encontrar como calcular essa carga formal. Eu vou começar aqui com a carga formal do hidrogênio. Veja que todos os átomos de hidrogênio estão na mesma condição aqui nessa molécula. Todos eles, se eu pegar tanto esse da esquerda, o da direita, o de cima, o de baixo, todos eles estão fazendo apenas um compartilhamento. Então, se eu calcular de um hidrogênio, eu consigo já saber a carga formal de todos. Para calcular a carga formal, eu tenho o número de elétrons de valência, que no caso do hidrogênio é um elétron, menos o número de elétrons de estrutura. Como eu determino isso? Eu quebro, é como se eu quebrasse esse compartilhamento aqui e falo assim, olha, um elétron para você, nitrogênio, um elétron para você, hidrogênio. É como se eu dividisse essa estrutura. Imagine que eu faça isso para todos os hidrogênios. Isso significa que cada hidrogênio aqui na estrutura também vai ficar com um elétron. Então, aqui eu vou ter carga formal de cada hidrogênio igual a zero. Poxa, legal, professora, porque eu já aprendi nos seus vídeos que carga formal igual a zero é a forma mais estável. Então, quando eu tenho uma carga formal igual a zero, significa que eu tenho a forma mais estável daquela molécula. Agora, a gente ainda não viu a carga formal do nitrogênio. Vou colocar aqui, ó, carga formal e agora a gente vai ver a carga formal do nitrogênio. O nitrogênio, ele possui cinco elétrons de valência. Quando eu faço essa quebra de estrutura aqui, quantos elétrons ficam para o nitrogênio? Vamos contar aqui? Olhem aqui na molécula. Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Ou seja, ele fica com quatro elétrons de estrutura. Isso aqui me dá um total de uma carga, de um elétron. Aí, você vai me falar assim, professora, mas você falou que ele precisa ter uma carga formal igual a zero. Mas, veja, aqui, ó, eu não estou falando de um cátion. Ele não perdeu elétron. Então, se ele perdeu elétron, veja, ele tem que ter em algum lugar uma carga que faça o balanceamento disso. Então, nesse caso, ok, tem que realmente sobrar uma carga. Por quê? O nitrogênio fica com um elétron sobrando aqui justamente porque eu estou falando de um cátion. E esse cátion, ele perde elétrons. Certo? Então, nunca, nunca, dica, prestem atenção. Quando eu estou falando de um íon, nunca eu vou ter carga formal zero para todos os elementos. Prestem atenção nisso. Se der tudo igual a zero, alguma coisa está errada. Veja, se eu já determinei que essa é a forma correta, já determinei que essa é a forma mais estável, significa que eu já determinei a geometria. Quando eu tenho aqui, ó, apenas o átomo central ligado com quatro átomos periféricos, independente de ser um íon ou não, mas que não tenha nenhum elétron ao redor do átomo central sem compartilhar, ele não tem alteração aqui na angulação. Não tem alteração na angulação, significa que ele tem uma geometria tetraédrica. Professor, e se tivesse um elétron aqui no átomo central? Eu já coloquei alguns exemplos lá na nossa playlist de geometria molecular. Então, vá lá e maratone os nossos vídeos. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, tenha te orientado e que você tenha aprendido e tenha te ajudado. Gente, e se isso aconteceu, por favor, compartilha o vídeo com os amigos para que eu possa alcançar o objetivo de ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.